E aí meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Então meus amores, pra começar esse vídeo, bem legal, já vou deixando muito like nesse vídeo, se inscrevam no canal se você não é inscrito. E é isso, porque eu sou muito legal. Me segue no Instagram, arroba Larnar Ramos e é isso galera. Então meus amores, hoje vou mostrar pra vocês eu fazendo uma tatuagem, isso mesmo galera, uma tatuagem bem legal. Eu espero que vocês gostem, tá? Então já vão deixando um like. E outra coisa, eu fazendo essas belas unhas, eu não gravei muita coisa dos dois lados, que foi da tatuagem e das minhas unhas, gente. Essa tatuagem aqui. E eu não vou mostrar muito pra vocês, senão vocês já vão ver e aí não vai ser legal, né gente. Então é isso galera, então vamos assistir logo, vamos pro vídeo. Antes de tu olhar todo esse vídeo, eu só vou dizendo uma coisa, não esqueça de deixar o seu like, tá ligado? E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. E eu mostro. E é isso. 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 E é isso.